Eu sigo a vida a disparar a rima ou despertar do dia A cena vem com sabedoria, beats, pratos e poesia Toma cagaba ou fake move, toma eu meu ego empobrecido Eu sou movido pelo que escrevo e visto em mim vou produzindo Sorrindo só faz sentido se no fundo eu for sentido no mundo Algo profundo comigo para me dar um rumo A multidão só te atropela se não revelas a tua ambição Cortam-te a perna e ainda te metem no chão Não sou perfeito, tomo o futuro, sou mesmo nuno no fundo O mesmo miúdo que enxumei que dou orgulho Eu não mergulho nessa onda da bosta Sincero real, não chill com fakes nas costas Burros, não entro na scene Sou boa tropa na costa, toma cagaça Não gostas de carcavel e amadora no screen? Já tá na praça Então porquê que tu não poupas a massa? Caga pás massa e pop real já tá na rua de graça Pós real, gasto demasiado do tempo Pa desperdiçar com o MP Preciso do momento, fiz a mala Toda partida, fico, não vou passar de casa Fico hoje, digo pás Está gay Nunca disse nada, bye Mentira cai A vossa missa é sempre a meme A cada um que se lezena dá Se leva a tua bike Que aqui cheirem a estrela Roubar-te o protagonismo Qualquer um de vocês sozinho Eu deixo o palco de egocentrismo Cheguei aqui sem ter que chupar Nenhum pirote A miúda eu nunca tive sorte Algo quer, algo pode Não te importes com o que viste Ou apago ou não é fiado Dizes que és filho do hip-hop Mas filho ele chama-te afilhado Sou real comigo mesmo Não gosto de ser formatado Nem gosto de duplicado Só gosto de ser aplicado Não posso ser complicado Porque gasto demasiado do tempo Pa desperdiçar com o MC Estou triste do momento Mas luto para ser um vencedor Não tenho medo de cair Sempre que caio Eu levanto-me a sorrir Nela sessão E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti